A gente achou que a janela de transferência já tinha acabado, né? Os reforços chegaram, a torcida ficou até esperando mais nomes nessa janela de transferência. Alguns jogadores acabaram deixando o clube, como foi o caso do Terence. Foi uma saída que acho que ninguém queria, mas acabou acontecendo. Cittadini foi para o Bahia, mas a janela do futebol europeu ainda não fechou. Existe até uma pequenina preocupação do Barcelona exigir a ida do Vitor Roque nessa janela, mesmo sabendo que o Atlético botou como uma das principais condições para negociar o Vitor Roque com o Barcelona. A permanência do Vitor Roque é até o meio do ano que vem, então a tendência é que o Vitor Roque veja a temporada do Barcelona, que ainda não se iniciou, terminando para ir sim ele na próxima temporada, mas nunca se sabe, o futebol é uma caixinha de surpresas, uma frase que eu inventei, né? E outra situação que a gente sabe que tem a possibilidade de acontecer, o Atlético quer manter, mas tem a possibilidade de acontecer, é em relação ao goleiro Bento. O goleiro Bento é um jogador que despertou o interesse do Benfica, um interesse muito forte. O Atlético conseguiu manter o goleiro Bento a partir das propostas do Benfica, algumas propostas bem acima, propostas que duplicariam, quase que triplicariam o valor pago pelo Alisson, na época que foi vendido para a Roma, até então o goleiro que foi melhor vendido do futebol brasileiro para o futebol europeu. Só que agora, informação do pessoal da Itália, esqueci o nome do cara, Matia, alguma coisa, um jornalista italiano, falou que a Inter de Milão, atual vice-campeã da Liga dos Campeões da Europa, ela está com interesse em trazer o Bento, ela está com interesse em contratar o goleiro Bento, já que a Inter de Milão perdeu o seu goleiro, um dos grandes destaques da última temporada da Inter de Milão, o goleiro André Onaná, que acabou indo para o Manchester United. Lembrando que o próprio jornalista, ele publicou o seguinte, chega para ser segundo goleiro, ou chegaria para ser segundo goleiro, pensando num projeto de mais longo prazo para o Bento. Eu tenho algumas opiniões sobre isso, eu acho importante a gente destacar, mas eu queria começar falando sobre como o Bento, ele alcançou o mercado europeu tão cedo, né? Assim, é um pouco surpreendente, porque o goleiro tem tempo de maturação diferente e tudo mais, não se espera que o goleiro alcance um nível de impactar o mercado europeu tão cedo. A gente costuma ver zagueiro, atacante e tudo mais, tendo vários interessados a partir do momento que se destaca no futebol brasileiro, mas goleiro, acho que nem o Alisson, ele tinha tantos interessados. Então assim, dá para dizer que o Bento já é uma realidade no futebol brasileiro, isso é muito claro para mim, ontem, por exemplo, contra o Bolívar, mas uma atuação muito grande do Bento, então assim, dá para afirmar com tranquilidade que ele é uma realidade no futebol brasileiro, e cada vez mais dá para dizer que o Bento é uma realidade no futebol europeu. Porque se você interessa a Benfica, se você interessa a Inter, já se falou em interesse em Juventus, você tem os setores de análise de mercado buscando o quê? Buscando informações sobre o Bento, buscando dados sobre o Bento, e o setor de mercado que vier descobrir qualquer coisa sobre o Bento, ele vai ficar impactado positivamente, porque é bom para caralho. Então assim, quem vier pesquisar, quem vier entender o real potencial do Bento, cara, ele vai ser impactado positivamente, porque é um goleiro muito acima da média, muito jovem, muito maduro, com muita capacidade de desequilíbrio, então assim, quanto mais os clubes vierem, mais a gente vai ver interessados no Bento, é natural. E esse valor aumenta, esse valor aumenta, esse valor aumenta. Por exemplo, saiu um artigo no Break the Lines, quebrando as linhas, que é um blog de discalters ingleses, né, falando sobre o Bento. Você acha que isso não valoriza o jogador? Aí vai que um Alexandre Matos do Aston Villa, que perdeu o Emiliano Martínez, ele, acho que é o Aston Villa, é o Emiliano Martínez, né, é, ele, ele quer contratar um goleiro. Aí ele lê ali o artigo do Bento. Aí ele liga. Hi, Sir Petralha, tudo bem? Aqui quem fala é Alexandre Matos da Aston Villa. Eu queria fazer uma proposta por Bento. Quanto quer? Aí o Petralha vai chegar e falar assim, ô, o senhor Alexandre Matos da Aston Villa, é o seguinte, o Benfica já ofereceu 12, a Inter de Milão ofereceu 14, eu segurei. Tu aceita pagar 21? Aí você já vai ter um Bento valorizado. Então, esse timing pra dizer não na negociação é algo que é difícil pra caralho de se ter. É algo que é muito difícil de se ter, por quê? Porque você fica com medo dessa outra proposta não chegar e você ter perdido um grande valor por um grande goleiro. Ah, mas o Atlético tem que querer segurar o Bento, rapaziada. O Atlético ainda é clube vendedor. O Atlético, ó, tem que fazer a roda girar. Então, assim, perder uma grande oportunidade de venda não é algo que o Atlético precisa ter. Não é algo. Mas, sabendo que a cada não que você diz, você valoriza um pouco mais o Bento, porra, maravilhoso. E lembrando, o Bento é um cara que quer ir pro futebol europeu. O Bento, ele chegou a um acordo com o Benfica, minha gente. O Bento, ele chegou a um acordo com o Benfica. O Bento não foi um time, não foi um time. O Bento não foi um jogador que disse, não, não, não quero ir pro Benfica. Ele queria ir pro Benfica. Isso porque a gente tá falando, eu acho que clubes de patamares diferentes, investimentos diferentes. Eu acho que o futebol italiano é um lugar onde você revela goleiros com muita potência. Então, é um sentimento assim, cara, se a Inter chegar com uma proposta, mesmo o Atlético querendo segurar, e mesmo a Inter de Milão sabendo que é uma negociação muito difícil, eu acho que a gente não vai ter muita resistência do Bento, óbvio, vai querer chegar num acordo pra todo mundo sair bem. Eu acho que, assim, a Itália, como, por exemplo, potencializou o Araná, que era um goleiro X no Ajax, e melhorou muito na Inter, e a gente tem vários exemplos, tem o Manhã no Milan, que é um goleiraço, você tem, enfim, o Chesney virou uma realidade na Juventus, de um jogador que oscilava muito no Arsenal. Eu acho que é um bom mercado. Talvez seja melhor que o mercado português, porque a Itália tem esse histórico de grandes goleiros, né? O melhor goleiro da história do futebol, para muitos, não tem como cravar. E é italiano, então, assim, é uma escola que valoriza muito goleiro, e acho que o Bento se destacaria demais. Óbvio que, assim, se você for me perguntar, vai sair, não vai sair, não sei. Eu acredito que o Atlético vai conseguir segurar o Bento até o final, mas é importante a gente saber, que a gente já vendeu o Vitor Roque, mas a gente já tem outra peça extremamente valorizada. É legal a gente tentar fazer o exercício quando o Atlético não chegou numa... Quando o Atlético não chegou numa... Numa... Numa janela sem ter uma venda engatilhada, sabe? Acho que tem bastante tempo. Bastante tempo mesmo.